Salve, salve, rapaziada! Bomba, bomba! Pois é, parece que a mamata acabou. O que agora vai rolar com John Vlogs, Felipe Neto, Neymar? Ontem a Twitch anunciou uma nova regra para as plataformas de casa de apostas. E a Blaze, uma das maiores aqui no Brasil, que a gente já viu todas as polêmicas, foi proibida. Está proibido streamar a Blaze na Twitch. Muitos dos streamers que streamavam, como o próprio Felipe Neto, no YouTube, acabaram vindo para a Twitch porque ela tinha essa brecha. Para quem não sabe, a Twitch tinha colocado algumas regras, isso já vai fazer um ano, mais ou menos, onde ela tinha banido a Steak, a Robete e algumas coisas na política de casa de apostas. É proibido streamar cassino na Twitch, Bianca? Não! Não é proibido, existe até uma tag, é permitido. Porém, as regras até então, era, você não poderia botar link de cassino, né? O seu link de afiliado no chat da Twitch. Você não poderia, no caso, fazer propaganda de sites proibidos. Quais são os sites proibidos? Até então, a Robete e a Steak. E ontem, ontem, no dia 2, 2 de agosto, foi publicado pra ir a própria Twitch no Twitter. Vou mostrar pra vocês. E a gente vai ver a reação da galera. Pois é. A Twitch, ela publicou ontem as novas políticas e baniu a Blaze. A Blaze está como um site proibido atualmente na Twitch. Então, vamos ver aqui o que ela publicou. A Twitch colocou assim. Hoje, no caso, dia 2 de agosto, a gente está adicionando dois sites proibidos pra nossa lista de sites proibidos. A Gandom, que eu acredito seja grande em algum outro país. E a Blaze, que é a maior até então no Brasil, em questão de streamers e gente grande. E aqui ele está falando, né? Deixa a Twitch mais. Vamos tentar fazer com que a comunidade da Twitch seja mais... Salva, né? Se torne um ambiente mais seguro, né? No caso. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente o que eles querem fazer isso. Mas, então, as políticas mudaram da Twitch. Além de você não poder botar link de afiliado, você não poder streamar agora a Blaze também. E aí, gente? Pra quem não sabe, Felipe Neto, ele tinha parado de streamar no YouTube. Porque você está proibido, né? Algumas pessoas fazem no YouTube com algumas mascaradas. Mas é proibido streamar cassino no YouTube. E o Felipe Neto apagava todos os vodes. Fez aquele vídeo defendendo a Blaze, né? Como vocês viram. E veio pra Twitch somente pra fazer sua propagandinha e ganhar os seus 44 milhões de reais do seu contrato da Blaze. O que será que vai rolar com essa galera? Pra onde eles vão, mano? Aí eu fiquei pensando, né, rapaziada? Imagina que irônico a vida. Se o Felipe Neto vai pra Rumble, tá ligado? Vai pra Rumble ser um parceiro, colega de trabalho do Monark. Imagina, só pra fazer propaganda da Blaze, querida dele, né, cara? Mas vamos ver, então, algumas das reações dos streamers ao verem isso, né? Porque tem muitos streamers que estavam fazendo as lives da Blaze. Eles ganham por hora. Enfim. Outra coisa que eu quero dizer, tá? Que é importante. A Blaze, ela vai ser permitida na Twitch até dia 31 de agosto. Então, eu vi que muita gente postou. Nossa, eu abri a Twitch e tem um monte de gente streamando a Blaze. Como assim? Não sei o que. Vou denunciar? Não sei o que. Calma, gente. Até dia 31 de agosto, eles podem streamar. Depois disso, está proibido. O que acontece quando você streama um site proibido? Você toma ban na hora de três dias. Entendeu? Não é tipo strike, mas é um ban de três dias. E se acumular, você pode tomar um permaban. Seu canal ser deletado. Mas, vamos lá então a reação de alguns streamers. Quando eles descobriram o que aconteceu, né? Vamos lá. O John Vlogs, né? Aqui, ó. Acabou. Streamers desabafam sobre a Twitch e proibiram a divulgação da Blaze. Vamos ver. Deixando meio preocupado. Vou falar pra vocês. E era pra eu estar bem triste, na real. Mano, eu trabalhava como se fosse acabar amanhã. A gente está sempre um passo à frente do sistema. E é isso, Mito. No vídeo de hoje, a partir do mês que vem, a Brazy não vai poder ser anunciada na Twitch. E lá é onde a maioria dos streamers faz live sobre a Brazy. Então, isso vai deixar muita gente desempregada. E então, os streamers comentaram sobre isso. Então, deixa o like, se inscreva no canal para se manter informado. E bora pro vídeo. A live ontem foi tão estourada que baniram até a plataforma que nós fazemos a público. Olha, John Vlogs. E aí, chatinho? E aí, a gente está preparado para tudo. Hoje é sem vender, né, viado? Em breve, novidades pra vocês. Pra onde eles vão? Está sempre um passo à frente. Eita! O sistema. Porque o sistema tenta acabar com elas. Está sempre um passo à frente. Amém, Jesus! Olha a felicidade! Olha a felicidade! Não sei se estão tão felizes assim, né, rapaziada? Porque a gente sabe, né? No YouTube, se todo mundo vier a rapaziada toda, o bonde do John todo lá, vocês sabem que, mano, vai dar merda. E vou falar das opções que eles vão ter, mas vem pra cá. Você vai passar à frente? Dois, dois, né? Rapaz, eu falo. Eu sou nada pra frente. É, eu sou nada pra frente. Nada pra trás da cobra. Jesus perguntou, mano, será que a Brazy vai querer continuar? Olha o Esquipinho. Ué, ninguém sabe, ué. Não sabe. Ó, tava falando que tava tudo de boa, mas era assim, o Esquipinho falou. Será que a Brazy vai querer continuar? A gente não sabe. Não, ué. Agora o Joãozinho, o Joãozinho é engraçado, viado. Porque ele pergunta pra... É porque eu perguntei pros caras mais experientes, tá ligado? Você pergunta a mesma coisa pra 30 pessoas, menino. Não, você pergunta a mesma coisa. E todo mundo, a resposta que eu dei pra ele foi a mesma que você deu, Esquipinho. É, mano, não sabe, ué. Tá com a mão, Joãozinho? Fala a verdade. E agora? Agora, quem não tá, cuzão, assim, tem um canal no YouTube, tá fazendo pelo YouTube, tu uma banda que tá fazendo pelo YouTube, né, querido? Tem um canal, acho que ele é... Ai, Uds, eu não aguento mais ficar mudando de plataforma, Uds. Vão sobrar poucas. Eu não aguento mais, meu mano, Uds, é direto, vai falar... Não, agora tá de boa, porque agora você tá no YouTube, você só vai manter, né? Vai manter. Como se fosse o último... Como se fosse o último dia. Acabar, se fosse acabar banhando. Pois é, pois é. Teve mais um, vamos ver aqui. Trabalhado, se der... Aqui, ó. Na moral, os Esquipinho... Vamos lá, porque é freeblaze da Twitch? Ah, tá. Saiu uma notificação hoje da Twitch. Game page. Tá ligado? Proibindo as lives de Blaze, né? Adicionou mais alguns cassinos. Eles vão adicionar outros cassinos que vão ser proibidos também, muito provavelmente. Vou falar sobre isso também. Tá ligado? Vamos ver. Mas, assim, eu tô esperando até a notificação do... Tô falando que o rapaz da Twitch não tá vigente a partir de hoje. Pode ir. Ainda vai ter Blaze aqui. O que me preocupa é que, tipo assim, mano... Tá ligado? Paga bem. Lógico, né, rapaziada? Eu vou falar sobre os contratos. O contrato básico da Blaze, mano, é uns 100 mil reais, cara, pra essa galera. 100 mil pra cima. E eles ganham por hora na Twitch. E a Twitch se pega muito mais viewers. Tem até uma galera que bota bote na Twitch pra fazer a live e ganhar mais dinheiro deles. E agora a casa caiu, né, mano? Agora a casa caiu, né? Parece que o scan não foi só pra galera que tentou sacar na Blaze. Mas agora parece que a casa caiu pra também quem divulga. E é o que tá me deixando meio preocupado. Vou falar pra vocês. E era pra eu estar bem triste, na real. Mas como a gente sempre trabalhou, sempre correu atrás, né? Tá ligado? Não tem que voltar pra fazer conteúdo, né? Outra plataforma só pode ir pra outra plataforma de cassino. Não posso falar o nome dela, mas só pra você. Bom, o que ele fala aqui, rapaziada, eu vou ter que contestar com a informação de uma pessoa que eu tenho lá dentro. Houve boatos pra onde eles iam e algumas pessoas falaram de irem pro YouTube. Só que o YouTube é muito frágil. Provavelmente vai canetar e podem até perder o canal, porque é cassino proibido no YouTube. O Facebook também não dá uma coisa. Aí você tem a Kik, né? A Kik, rapaziada, não é, apesar dela ser patrocinada pela Steak. Isso quem me falou foi uma própria pessoa dentro da Kik, tá? Que trabalha lá. Ela é permitido você fazer outra casa de apostas, sim. A Steak provavelmente não vai... Não sei se ela vai com esse mundo da área de gente muito grande, mas ela é permitida. Apesar da Steak patrocinar, a Kik é permitido sim. Eles não querem que a Kik vire só uma casa de gambling, uma casa de apostas, né? Uma stream pra fazer apostas. Então isso acabou sendo muito bom pra Kik. A Kik agradece muito. Porque quando mais pessoas forem pra lá, melhor pra Kik, né? Eles já estavam querendo pegar uns streamers pra trabalhar lá. Então meio que agora os streamers vão lá por falta de opção. O que traz o assunto da Blaze, tá, rapaziada? Pra galera, né? Pra todo mundo, né? Eu acho que assim... Apesar de algumas pessoas falarem Ai, vocês que estão comemorando dos streamers terem tomado ban por causa da Blaze. Vocês estão com inveja. Vai cada um trabalhar no seu canto e não sei o que. Rapaziada, eu como streamer, eu vejo de outra maneira. Eu acho que assim... Com essa permissão da Blaze na Twitch, um monte de streamer estava tudo... Vamos ser honestos? Estava tudo foda-se. Eles pegavam, faziam a live da Blaze e tinham uns que só telavam a live do outro nem faziam a live de cassino decente. Mas enfim... O que acontece? A Twitch tá pagando muito mal pro streamer. Em geral. A galera só tava ganhando de cassino. Proibindo a Blaze, eles vão sair daqui. Porque não existe dinheiro aqui na Twitch, rapaziada. Tá uma perdição. Você ganha dois reais por sub. Não importa o tamanho que você tenha. Nem John Vlogs tem contrato. Ninguém. Então assim... O próprio Felipe Neto vai vazar. Ele não tem contrato especial aqui na Twitch. Não tem isso, mano. Existem umas três pessoas só que tem contrato específico na Twitch que ganha por hora. O resto só ganha por esse contrato bendito aí da Blaze. Então eles vão ter que fazer algum outro conteúdo. O que eu acredito que vai ser interessante pra quem acompanha. Mesmo que eles vão pra outra plataforma, isso acaba trazendo um pouco mais de concorrência pra Twitch. O que eu acho importante. Porque quando a gente tem concorrência, a gente consegue, né... De alguma forma, fazer com que eles valorizem mais os criadores de conteúdo. E consequentemente, também as pessoas que assistem, né... Você vai ter um conteúdo melhor. Então eu acredito que eles vão começar a se esforçar de alguma forma a trazer outras pessoas pra outras plataformas e também inovando no conteúdo. É o que eu acho. Eu ouvi muitos falarem, né... Que eles vão tá indo pro YouTube, né... Mas eu acredito que no YouTube, se for todo mundo, vai ser banido. Mesmo que tente mascarar, já era. Acabou a mamata, velho. Não tem como. Eu acho que vai ser... Todo mundo acho que vai pra Kiki mesmo. O que a Kiki vai agradecer muito. Porque vai ter mais público lá. Pros criadores aqui, que ela é melhor. Como eu falei, né... Até em um outro vídeo aí. E... Acabou, rapaziada. Acabou a Blaze aqui na Twitch. Bianca, mas por que acabou só a Blaze? Porque ela é muito grande. Entendeu? Porque ela é muito maior de algumas outras. Então, termino falando. Cassino está proibido na Twitch? Não. Cassino está permitido na Twitch. Contanto que não seja nem Blaze nem Stake. E você não bote o seu link de afiliado na plataforma e tal. E nem incentive a galera a estar usando o seu link de afiliado. Senão, você toma um banho de três dias. Outra coisa... Outra coisa, meus queridos. Então, é isso aí, mano. E agora a gente vai ver, né? Pra onde vai. Eu fiquei pensando só, né? Porque na Kiki, rapaziada, eu não sei. Eles podem até ir. Só que eu não sei se a Blaze vai ficar de boa com essa história de você estar indo pra uma plataforma onde tem streamers enormes. Pra quem não sabe, o XQC, ele recebeu um contrato de 100 milhões de dólares pra streamar dois anos junto com a Stake. Então, lá tem muita Stake. A grande maioria que streama lá é da Stake. Aí, eles estão levando a Blaze, todo mundo que faz Blaze, pra uma plataforma que é literalmente da concorrente. Então, eu não sei se pra Blaze vai ficar tudo ok. Eu não acho que eles vão conseguir ficar muito no YouTube. E aí? O que vocês acham? Pra onde vai Nermar? Pra onde vai Nelipe Feto? Fiquei só pensando, né? Como que os streamers, eles lidaram com essa notícia. Mas acredito que pra os criadores de conteúdo e também pra quem assiste, essa notícia é uma notícia boa. Afinal, eles vão ter que se esforçar de alguma forma pra trazer ou pra plataforma... Ou a Twitch vai ter que se esforçar porque vai perder um monte de gente. Ou, de alguma forma, eles vão trazer um conteúdo pra trazer mais pessoas pras outras plataformas. Bom, rapaziada, só pra complementar esse negócio da Blaze, não foi só a Blaze que foi proibida. A Twitch, ela também informou algumas outras coisas que também foram proibidas. Vamos ler a notícia completa. Vou trazer pra vocês. A Twitch proibiu Blaze em stream de plataforma. A Twitch anunciou nesta quarta-feira a proibição do polêmico site de apostas e cassino Blaze em sua plataforma. O site que patrocina diversos influenciadores como Felipe Neto, John Vlogs, Nobru, FNX e até o Neymar. Entrou pra casa de lista de apostas proibida, juntamento com o Gendom. Beleza. Em nota, o serviço de stream da Amazon informou que o objetivo é proteger nossa comunidade, tratar do comportamento predatório e tornar a Twitch mais segura. Porque, pra quem não sabe, rapaziada, a Blaze não tem... A Twitch, ela tem esse negócio de banir todas as plataformas que não são licenciadas nos Estados Unidos, tá, gente? A Blaze não é mais um monte, não é? BC Game não é? E todas, não são? São pouquíssimas as plataformas que são licenciadas nos Estados Unidos. Só que por que a Twitch baniu essa aqui? Porque ela é uma das maiores, por enquanto. Mas ela vai começar a banir uma por uma, tá? E aí eles falaram também, né, em outubro do ano passado, que foi o que eu falei, que aí a Steak também, ela tava sendo a Steak, a Hobbit, a The Hobbits e a Hobbit. Ainda é, então, permitido fazer cassino que não sejam esses sites. Também não pode compartilhar no chat o código que leva para os sites, nem o banner com o link e falar sobre a casa de apostas como exibí-los em live. Isso aqui eu vou ser bem honesta, quase ninguém faz isso na Twitch. Pode pegar qualquer, qualquer streamer que faz uma casa de apostas, vai estar a casa de apostas sendo demonstrada sim. Só que a Twitch faz vista grossa, por enquanto, sobre isso. Beleza? E acredito que vai cair um por um. Mas não foi só isso, tá? Mais uma coisa também. A Twitch, além disso, no dia 3, né, ela proibiu a publicidade de skins de CSGO. Então não foi só a Blaze que entrou. Agora também está proibido, tá, rapaziada? Está proibido a promoção espatocínio de gambling de skin de CSGO. Pois é, mano. Uma das coisas que mais paga, né, rapaziada, são essas coisas de gambling de skin de CSGO, abrir caixa, não sei o que, não sei o que lá. Mais uma aí que entrou pra política da Twitch, né. Então uma das coisas que mais pagam os streamers já era. Acredito que muita gente vai meter o pé, porque a Twitch está pagando mal. E se a casa de apostas não dá pra ficar, mano. A galera está falando que eu falei CSGO. Eu não falei CSGO, mano. Eu não falei CSGO. Mas é, ó, e tem uma coisa assim, tá. Os patrocínios do site de games de streamers, a publicidade destes em troca. 300 streamers, 226 são patrocinados por esses sites. Então, na real, a Twitch está ferrando bastante criador de conteúdo. E agora, o que vai acontecer, eu não sei, mano. Eu realmente não sei. Diz aí, você, nos comentários, o que você acha que vai rolar. Você gostou dessa notícia, você não gostou. Você iria trocar de plataforma pra ver o seu streamer favorito. Deixa o seu like, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz, mano. Tamo junto.